E, manos, aqui quem tá falando com vocês, Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo. E, galera, dessa vez tamo aqui com um vídeo bem curtinho, né, com uma dica e uma solução desse poso do relógio aqui da parte da Ashley, beleza? Pessoal, é o seguinte, nessa parte da Ashley tem dois relógios. Esse aqui, que é bem no comecinho, né, depois de a gente pegar esse lampião dela, e tem um outro que é mais pra frente, beleza? Mas aqui vai a dica e a solução pra vocês. No padrão, galera, a hora do relógio é 11 e 4. E no modo intenso e profissional, a hora do relógio é 7 horas, beleza? Então, aqui eu vou colocar pra vocês verem. No caso, se eu estivesse jogando no intenso ou no profissional, seria exatamente assim. 7 horas. Como eu tô no modo padrão, são 11 e 4. Então, a gente vem aqui, coloca aqui, ó, 11 e 4, e tá lá. Vai liberar já, né, a passagem secreta. Por que que eu fiz esse vídeo, pessoal? Porque no intenso e no profissional, como muda a hora, no papelzinho que mostra a hora, tá escrito em romano. Então, pode ter um pessoal que vai ficar perdido e tudo mais. Então, eu quis fazer esse vídeo aqui pra ajudar vocês, beleza? Então, galera, se ajudou vocês e vocês curtiram, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E a gente se vê no próximo, fechou? É nóis, galera. Valeu e, hein, tamo junto! E aí E aí